Eu volto agora com o Alfredo Neto. O Alfredo tem mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, mais uma vez, bom dia para você. Mais uma vez, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ontem tivemos um show de acidentes, Ana, e a maioria é assim, autor fugindo. Ou por conta da embriaguez, ou por conta de remuneridades documentais, mas muitos deixaram de prestar socorro. O primeiro foi lá na Orias Ribeiro, no bairro Alto da Boa Vista, onde uma mulher estava em uma bicicleta elétrica, foi atropelada por um motociclista e depois resgatada pelo SAMU, com escoriações, levada para a UPA. Depois tivemos um motociclista, um rapaz de aproximadamente 6 anos, que acabou também ficando levemente ferido após o motorista de um carro colidir na lateral da moto, que estava na avenida. O motociclista acabou caindo ao solo, o motorista do carro deu no pé. E depois, a polícia foi chamada para comparecer perto da UPA, porque o motorista de um carro teria colidido em vários carros estacionados e fugido. E outro motorista colidido na traseira de um carro em um semáforo, no cruzamento da avenida Capitão Lento Mancini com a avenida Fileto Miller, e também o motorista alcoolizado. No momento que o rapaz ficou sabendo que a polícia havia sido chamada, montou no carro e foi embora. Infelizmente, ficaram aí só um prejuízo para as vítimas e, graças a Deus, todas com ferimentos leves. Mas, Ana, uma vez você tinha perguntado para mim, numa reportagem que a gente estava fazendo sobre os furtos, o que mais os noias de Tras Lagoas, os usuários de drogas, os rapazes que querem ganhar um dinheiro fácil, iriam furtar? O que estava faltando furtar? Você sabe que foi furtado esses dias rapazes aqui em Tras Lagoas, Ana? Passo para você essa pergunta. Você sabe que foi furtado? Eu acredito que seja fio de cobre. Só pode ser ou não? Acertei ou não? Não, passou longe. Furtaram cilindros de oxigênio da base do SAMU. Um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço de conservação e serviços de manutenção, aproveitou que o pessoal estava ocupado, resgatando as pessoas que passam mal, todo mundo trabalhando. Ele pensou bem e falou, Por que não? Já passou a crise da pandemia, então eu vou aproveitar. Levou alguns cilindros de oxigênio para casa e vendeu. O que ele não sabia é que o local tem câmeras. E foi registrada aí a ação criminosa desse funcionário que foi identificado. O caso havia sido registrado na terceira delegacia de polícia civil, segue em segredo de justiça por se tratar num prédio público e o delegado doutor Fernando Casac descobriu quem era o autor. O funcionário que presta serviço para a prefeitura fazendo ali a conservação das áreas públicas, aproveitou que os funcionários estavam naquela correria atendendo aqueles montes de pacientes, as três viaturas na rua, o pessoal atendendo o telefone, aquela loucura, porque a gente sabe que Três Lagos é uma cidade metropolitana, o atendimento é bastante alto, a demanda do SAMU e do Corpo de Bombeiros. O rapaz aproveitou, levou ali alguns cilindros, não foi especificado as quantidades de cilindros, mas ele acabou fazendo furto aí desses cilindros de oxigênios e depois a revenda em ferros velhos da cidade. A polícia descobriu, foi lá, conversou com um rapaz que tem passagem por tráfico de drogas, roubo, furto, ele confessou que teria furtado esses cilindros e revendido os materiais, mas que já estava arrependido. O caso está sendo investigado ainda pela terceira delegacia de polícia civil, e a gente espera aí esse desdobramento, a investigação que segue aí por conta do doutor Fernando Casati e também do doutor Orlando, ali da terceira DP, responsável pela região suana.